Tá gravando? Tá gravando? Hi, meus pãozinhos! Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Hoje, neste vídeo, eu vou contar para vocês o motivo da minha voz era assim, porque tem um monte de perguntas assim, Ketlin, você tem problema na voz? Ketlin, sua língua é presa? Ketlin, você engoliu um ovo? Você tá com ovo na boca. É os haters, né? Ah, essa menina engoliu um ovo. Só tira o ovo da boca pra falar entendeu? Aí fala, Fânia, etc, etc, falando. Mas tudo bem, tô nem aí não. Vamos lá, o motivo da minha voz ser assim. Quando eu nasci, eu nasci, né? Minha mãe foi perceber que eu tinha um probleminha na minha voz. Me levaram no médico, fizeram esse exame e deu que eu tinha uma carne no nariz, né? Uma carne tampando as minhas vidas nasais. Né? Por isso que eu falo assim. E eu fui diagnosticada com adenoide. Né? Aí, eles me passaram remédio pra tomar, pra ver se resolvia tomando remédio. Aí minha mãe me tratou com remédio, não resolveu. Aí o que o médico falou, a outra opção, cirurgia. Aí tá. Minha mãe conseguiu a cirurgia. Minha mãe e meu pai, né? Foi pra eu fazer a cirurgia. Era uma cirurgia de 30 minutos, gente. Eles iam tirar a carne do meu nariz. E as duas amígdalas, que elas são grandes. São maiores, né? Pro normal. Era uma cirurgia de 30 minutos. E depois, na minha recuperação, eu ia poder só comer coisa gelada. É isso. Durante um tempo. E é isso. Aí, chegou o bendito dia da cirurgia. Minha mãe e meu pai não quis me levar. Porque eles falaram que ficaram com medo de eu morrer, né? Mas eu despedia, porque toda cirurgia tem um risco, né? Aí, não me levaram. Aí eu perdi a cirurgia. Aí, continuei crescendo. Estou aí, grande, com 20 anos, né? Isso é um problema pra mim? É. É que eu respiro mais pela boca do que pelo nariz. Aí, não que eu não respire pelo nariz. Eu respiro pelo nariz. Mas eu respiro mais pela boca do que pelo nariz. E minha voz é assim por conta da carninha que tem no meu nariz. Essa cirurgia é melhor ser feita quando é criança, porque, tipo, fala que a menina não tá madura. Tem mais risco de eu fazer grande? Tem. Mas meus pais não me levaram, né? Aí, eu tenho que correr atrás agora pra fazer a cirurgia e tirar essa carninha do meu nariz. Esse é o motivo de eu falar assim. Mas, é um problema que eu respiro mais pela boca. Tem vezes que eu tô dormindo eu ronco muito alto. E, eu posso, quando eu estiver dormindo eu posso ter, tipo, parar de respirar quando eu estou dormindo. Mas, não, nada que acontece. Eu esqueci o nome disso, né? É, é isso, gente. Esse é o motivo da minha voz ser assim. Não julgo os meus pais por não terem levado pra fazer a cirurgia. Por quê? Porque eu entendo eles que realmente é o risco de levar a criança e ela morrer ali. Tem esse risco. É, não julgo eles por, às vezes, ficaram com medo. Mas, é isso. Agora, eu correr atrás e fazer a cirurgia agora depois de criança. e vamos ver o que que vai dar. Aí, quando eu for fazer a cirurgia eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? É, um vlogzinho. Espero que tenham entendido. Comenta aí nos comentários se vocês me deu se querem mais vídeos assim de eu explicando alguma coisa, tá? Explica. Explicando. É, é isso. Deixa o dedo no like e me segue nas minhas redes sociais, tá? Que é o mesmo nome do que eu resolvi. Um beijo. Até o próximo vídeo.